Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, seguinte, ontem, dia 20, deixa eu ver, isso não, foi dia 17 de maio, 17 de maio, sai uma notícia aqui impressionante, é o seguinte, tá todo mundo muito ansioso com a nova geração, porque nova geração, nova geração, nova geração, e aí claro, quem tá na ponta? Microsoft e Sony, e eles tão brigando pela nova geração, né? A Nintendo não se importa muito com isso, mas a Microsoft e a Sony estão brigando, tá o seguinte, tem aí o novo Xbox, a geladeira, né, o pessoal usou aí da geladeirinha, ou o frigobar no caso, né, e, sei lá, alguma coisa que a Sony também não identificou, acho que ninguém descobriu ainda como é o design, né, porque se for aquele design horrível, parece o U, é horrível aquele design, mas acho que não vai ser não, aquilo ali é só moda, mas tudo bem, então tá essa briga danada aí. Então, segundo aqui, informações da Epic Game, também não podemos acreditar 100%, disse que a Microsoft mostrou o poder do Xbox Series 3, é, falando sobre a melhora na potência, falou que o SSD é bem mais rápido, também a frequência vai variar bastante do CPU, como também da placa de vídeo, do GPU, né, Mas ela falou isso tudo pra quê? Pra apresentar o novo Unreal Engine 5, é, e aí a Epic Game disse que vai, já vai lançar uma nova geração com Fortnite bombando com umas melhorias nessa nova geração, e elogiou, 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 bom, a Epic Games é dona da Unreal, Elisiou, elogiou, é, ok, eu, se eu sou o dono, eu iria elogiar, óbvio, também não duvido nada que seja excelente, mas, segundo, eles falaram que vai revolucionar o computador, é, aí, realmente parece que pegou um pouco pesado, né, acho muito difícil, e isso acontecer mas ele falou que não vai deixar nada a desejar para os PCs que eu duvido também e ele falou simplesmente que o hardware que a Sony está trabalhando é absolutamente fenomenal e falam apenas não da existência de uma quantidade de potência gráfica sem precedentes, mas também de uma arquitetura de armazenamento completamente nova que derrota as arquiteturas passadas pode ser é um negócio que está sendo feito é novidade, revolucionário mas a ponto de ganhar um PC tunadão sinistróico acho muito difícil só tem um jeito de saber é aguardando tem uma foto aqui do Playstation 5, mas eu acho que é só casual então não deve ser nada real nem vou botar aqui na tela não então assim bom saber que vai ser algo de outro mundo vai ser algo bem diferente que eles estão fazendo na verdade eu acho que nós usuários não esperamos nada diferente disso e o custo não vai ser nada muito agradável vai chegar na base aí de 500 dólares por baixo 500 dólares para os Estados Unidos é como se fosse 500 reais não é tão caro mas é um pouquinho salgado mas tudo bem é digerível mas para o Brasil 500 dólares hoje com o dólar que está está batendo aí quase sem taxa de importação sem nada com versão direta 2.500 reais não vai ser né isso aqui vai chegar a 7 mil 8 mil por aí né então eu tenho que esperar isso daí que vai ser complicado aqui no Brasil vamos esperar que eles montem isso aqui no Brasil para diminuir um pouco o preço vamos para a próxima notícia aqui que é muito boa também então nós vamos falar agora um pouquinho sobre o controle é o seguinte o dia 7 de abril foi divulgado um novo controle aí da do Playstation 5 né o suposto novo controle mas parece que esse é o novo real né esse aqui parece realmente que é o novo controle mesmo mas vamos ver aqui com vocês olha esse controle branco aí vou deixar aqui rolando um pouquinho para vocês verem para quem não viu óbvio que isso aqui tem mais de um meio vocês já viram né é bem bonito ele diz que vai ter um super toque diferenciado ele diz que vai dar uma outra dimensão você vai sentir até quando estiver chovendo você vai sentir até sei lá você vai sentir várias coisas com esse controle a aerodinâmica dele parece ser muito parecida com a do Playstation 4 que é muito bom a gente não vai mudar muita coisa eu achei muito bonito eu achei a ergodinâmica né que fala aerodinâmica mas aerodinâmica também a ergodinâmica dele é muito bom também e vem falando sobre os botões permanecem praticamente os mesmos mas tem algumas realmente algumas diferenças na questão do toque na sensibilidade e nas funcionalidades então esse aqui todo mundo viu isso aqui não é novidade novidade para ninguém mas circulou um vídeo aí na internet que é o que eu estou bem bolado que é esse aqui ó vamos ver aqui o vídeo não galera realmente esse daqui eu estou bem bolado vamos ver junto aqui vou dar o play aqui nesse vídeo cara não é possível será que isso aqui é verdade eu estou um pouco assim cara vamos lá vamos dar o play olha esse vídeo olha esse maluco aí será que isso é verdade cara não é possível o joystick é o mesmo não é isso bola quadrado x olha será que não isso aqui não é possível isso aqui deve ser computadorizado eu sei que se isso aqui é computadorizado o maluco está de parabéns que fez ficou muito bom acho que verdade não vai ser não ele está no replay está no repeat está no repeat bom não sei está no repeat cara se acontece realmente isso olha só as laterais eles sabem não não isso aqui é um mockup e o cara fez se fizesse isso seria fenomenal o ruim disso daqui é que simplesmente a playstation ia vender muito controle porque neguinho iria com certeza quebrar esse joystick direto iria quebrar porque ele é todo mecânico ele abriria as laterais assim ele levanta a tela ele faz um monte de getty getty neguinho iria quebrar aqueles LEDs iria quebrar tudo e não iria ser funcional interessante o joystick acho que não é verdade mas pô se fosse seria fenomenal eu gostei eu dei like e você gostou desse joystick aí pelo menos o conceito o conceito foi maneiro né então é isso galera vamos ficar por aqui agradeço muito a sua audiência se você gostou do vídeo deixa seu like e aí esse controle é verdade ou não é? não deve ser né mas se você acha que é verdade deixa o like se você acha que não é verdade deixa o like também não esquece de compartilhar com os amigos se inscreva no canal valeu me siga no instagram um abraço até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí É lora